Belezinha? Neguinho Hoje domingão Neguinho de folga Vim dar uma corridinha aqui no parque Eu e o molequinho O molequinho já tá pegando as mães de andar de bairro E faz tempo que eu não corro, neguinho Tô até Fadigando Se no Brasil a galera Quando chega domingo Vai jogar um futebolzinho no campinho Tudo É bem popular Pelo menos na minha época no Brasil Toda a vira tinha um campinho Muitas vezes tinha tanto moleque numa rua só Que os caras faziam até três Quatro O timinho da rua é de cima O timinho da rua é de baixo Aqui no Japão é diferente Aqui no Japão a galera joga beisebol Vai lá Será que dá pra ver aí? É tantas pessoas jogando beisebol Que vem a família toda Brincar Todo mundo uniformizado Tem ali ó O pessoal deixa os bikes deles ali Deixa os carros Quantas vezes a família vem ó Todo mundo vem Deixa o carro ali no canto Tem estacionamento já Estacionamento pra bike Banheiro ali ó Banheiro ali Ó o molequinho chegou Safado O que é safado? O moleque é safado A galera já traz Já traz Cadeira Mesinha Guarda sol Vem fazer uma bagunça danada Olha aqui a galera Olha aqui ó Eu não sei nem como funciona isso aqui Só sei que a galera tá aí brincando Várias idade Desde criança Senhores O pessoal vai brincar É o esporte Que Se fosse no Brasil Seria o futebol Aqui é beisebol Os caras descem Cacete E o moleque tá indo embora Olha lá Eu não sei você Mas eu tenho saudade Do futebolzinho De Final de tarde Futebolzinho De quando é criança De final de tarde No final de No final de Duas da semana Futebolzinho Daquele de Conta escola Conta escola Bairro contra bairro Cidade contra cidade É No campinho da vila Cadê o neguinho O neguinho tá lá no campinho Todo mundo sabia onde que era É legal essas coisas né neguinho É ó Ugi dosuru Caeru 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 Eu prometi pro menininho Que eu ia dar uma volta Nesse coisa E já ia embora Aqui é perto de casa né É bom que ele pega as mães Na bike também E eu tô precisando suar Que eu tô aqui nem um porquinho Eu tô Só tenho toicinho Neguinho Queria chegar nos 80 quilos Logo Que eu tô com 82 e meio 83 e meio Queria chegar E haja Doicinho Pra queimar Beleza neguinho É nóis Tchau